Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer dizer? Você vai fazer isso Vamos 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 Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Você vai lá? Или você vai lá em casa? Não, vamos lá! Vamos lá em casa e se specialist, vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 1-2-3 1-2-3 1-3 1-3 1-3 1-4 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Deixa eu ver. Né, Maíro? Três, três, dois, três. Fé, ele é um pau, sei lá. Fé, 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 fé. Fé, 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 fé. E aí, óh, óh, óh. Vamos ver como é que vai lá? 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 Vamos ver... 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 Estão a coragem? Sim. Estão a coragem? Não. Estão a coragem. Se inscreva no canal e ative o vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que você quer? Eu que você quer, mas não vai fazer. Isso, porque é um negócio aqui. Não, não está. Não, não vou. Não, não vai. Não, não vai. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso, não. bêbê Oh, mam. Vamos lá. 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 O que é isso? Fácil. Aar o fai, aça. 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 Muito bem. Aça. 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 Aça.